Convidei com a Sebastina pra cantar xaxá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba E gritava, a, é, 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 é E gritava, a, é, 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 é Já cansada no mês da brincadeira e linçamos fora do compasso Segurei a Sebastiana perto do braço e gritei, não faça sujeira O chaxás me esquetou na capieira, Sebastiana não deu mais pra casa E gritava A, E, I, O, U, Y 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 Convidei com Marta Sebastina Pra cantar chachá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guariba E gritava A, E, I, O, U, Y 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 Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compa Segurei Sebastina pelo braço E gritei não basta sujeira Puxa a chá desquitou na capieira Sebastina não deu mais pra casa E gritava A, E, I, O, U, Y 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 Música